Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria, no sol da avenida Se liga na minha, vê se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria, no sol da avenida Se liga na minha, vê se não vacila I miss you